Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu, meio zaroi aqui, porque eu tô com um terçol, é viúvinha que fala, então eu vou ficar meio... Mas não liga não, se concentra aqui no jogo, se concentra aqui no cantinho, olha o personagem bonitinho aqui ó, se concentra nele. Porque hoje a gente vai falar dos filhos, será que essas crianças vão crescer no update 1.5? Dá aí uma pergunta que eu recebo quase todo santo dia, e a resposta é não, ainda não vão crescer. Mas espera, 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 não vai embora não, pelo amor de Deus, calma que tem novidade sobre eles, eu não ia abrir o vídeo só pra falar que não. Tem novidade sobre os filhos e é muito legal, eles vão pros festivais, e a gente vai poder arrumar a roupinha deles, vai ficar muito bonitinho cara. Cadê minhas crianças? Ah minhas crianças aqui, todas gamer aqui ó, com LED RGB. Então deixa o like aí se você curte essas crianças bonitas aqui, não vão crescer, mas a gente vai poder arrumar os bichinhos pra eles irem pros festivais com a gente. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Primeiro festival de todos aqui galera, é o festival do ovo, que vai acontecer hoje, 13 da primavera. Então vou arrumar os bichinhos aqui, o que será que combina com ovo? Então apenas para fins educativos, eu vou usar a magia do mod, porque eu preciso ganhar tempo aqui pra gravar um monte de vídeo pra vocês, vocês entendem? Eu sou ladrão rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. Então é o seguinte, vamos lá, vou pegar um chapéuzinho aqui, o que combina com ovo? Combina com ovo é galinha né, então posso pegar aqui um chapéu de galinha. Chapéu de galinha é uma boa, vou pegar aqui a máscara. O que tem de bom aqui pra pombo? Ah, tem um laço, olha só um laço rosa, olha o tamanho desse laço, escafona pra caramba, gostei, já gostei. Então vamos lá, vou colocar esse laço aqui na pomba, aí ó que maravilha, olha só. Se girar ela aqui, ela sai voando igual um pirocóptero. Agora no pombo, no pombo a gente pode pôr essa máscara aqui ó, o pombo. O pombo quer virar galinha, olha pra cá, olha pra câmera menino. Deixa eu ver pra mim aqui, eu posso ir combinando com eles aqui, ou posso escolher uma coisa diferente? Óculos radioativos. Rapaz, eu já usei esse óculos radioativo aqui, mas parece um óculos de funkeiro mano. Deixa eu colocar em mim, deixa eu colocar em mim aqui, como é que fica? Bom, vai ficar muito bom mano, como é que será que eles ficam com isso daqui? Olha só essa pomba funkeira. Caraca velho, ficou muito bom. Ó, fazendo passinho ali ó. Muito bom, cadê o pombo funkeiro mano? O pombo funkeiro foi embora, não quer aparecer no vídeo. Pombo, ó, olha só, sentou no chão ali, desanimou. Um pai desse aqui também não precisa de mais nada. Mas demorou, vou colocar a pomba pirocóptero aqui mesmo, vou até combinar com ela, porque é sacanagem deixar a bichinha passar vergonha sozinha, não é verdade? É, ué. Então vamos lá pro festival do ovo lá na cidade, zaroio mesmo, e vamos ver como é que vai ficar esses filhos no festival, como é que eles vão se comportar. Eu espero que os bichos façam arte, né? É, tem que puxar o pai, tem que fazer a arte e puxar o calção do prefeito pra baixo. Aí galera, chegamos no festival do ovo, cadê meus moleques mano? Tem uns moleques tentados aqui também, mas não é eles que eu quero não. Eles estão perto da mãe, é perto da Bigail. Biga Nelson, vai embora. Quê? Somos adversários até que a caça aos ovos termine? Biga Johnson tá me desafiando aqui. Vai beleza, deixa eu ver os bichinhos aqui, o que a pomba fica fazendo? Fazendo nada, né? O pombo fica correndo de um lado pro outro. O que vocês estão fazendo, moleque? Olha só que estranho que ficou. Meu Deus, os pombos vão ficar pentelhando. Deixa eu ver, vai perturbar o véio aqui, ó. Puxa o véio aqui, ó. Vai zoar o Sansão, zoar o Sansão aqui, ó. Vai, ó. Minha soneca, alergia. O que foi? Tem alergia a ovo ou tem alergia a pombo, moleque? Mas beleza, será que na hora do festival eles fazem alguma coisa? Será que eles procuram ovos também? Não sei. Deixa eu falar com o prefeitão aqui, vamos começar pra ver como é que vai ser os pombos. Será que os pombos vão pegar o ovo? Ah, os moleques estão aqui comemorando aqui, estão ansiosos, mas eu quero saber dos meus pombos. Cadê os bichinhos, mano? A Abigail vai participar. A mãe e o pai largou os fios sozinhos. Quem que vai cuidar dos meus filhos, mano? Só tem mau elemento aqui. Ai, meu Deus do céu, cadê a Pan? Deixa eu me certificar que eles estão longe dela. A Pan... Ah, tá ali, tá safe. Cadê meus filhos, mano? Filhos, cadê vocês? Estão perdidos. Mas seria legal se eles parassem aqui pra tirar uma fotinha? Mano, na hora que começa o festival, meus filhos evapora. Socorro. Ou eu que tô cego por causa do ter sol aqui, tozaror. Tô enxergando meus filhos, socorro. Mano, eu espero o Tazaru aí mesmo. Se você encontrar os bichinhos aqui, eu não tô vendo. Comenta aí se você encontrar os bichinhos, porque eu tô achando, não. A pomba deve ter saído voando com o pirocóptero dela, mano. Acabou o festival aqui, eu não achei os moleque lá, não. Deixa eu ver se eles estão em casa. Ufa, estão em casa. Pan não comeu os moleque vivo. Olha só, a mãe desnaturada. Foi dormir, foi dormir com o gato. Dorme com o gato, mas larga os moleque sozinho. Que vergonha! Que vergonha! Mas bora pro próximo festival agora. A gente vai lá pro festival das flores. Bora arrumar esses dois guris aqui. Tem que ficar bonitinho. Será que fica bom esse chapéu aqui? Deixa eu ver quem mais tem de bonitinho. Ó, tem chapéuzinho de cherry aqui. Agora 2.0, com cabelinho roxo nas pontas. Deixa eu ver, pro pombo aqui, o pombo pode ser um tigre. Ó, vamos ver. Pombo de tigre, deixa eu ver. Tirar esse chapéu RGB aqui. Ó o tigrão. Ah, moleque, bonde do pombão. E agora na pombo, deixa eu ver. Ai, que bonitinho, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha pra cá. Por que vocês olham pra trás, seus filhos da mãe? Olha pra cá. A franginha dela, mano. Ficou bonitinho demais, mano. Adorei, adorei, adorei. Bem louco. Talvez a ponta do cabelo não dê pra ver direito aqui. Porque a roupinha dela é rosa. Mas ficou muito bom. Bora lá pro festival das flores. Dança das flores pra ver se os bichinhos vão dançar. Tô ansioso. Tamo chegando aqui. Deixa eu ver onde que tá meus fios. Deixa eu ver. Clite travadão. Olha que bonitinho. Eles ficam sempre rodeando a mãe deles. Olha que bonitinho. Você vê que a mãe não tá merecendo, não. Fica aí só de boa. Não quer nem saber dos moleques. Fica trocando ideia com esse Sebastian. Muito errado. Será que dá pra dançar com os fios? Fala comigo, filhos. Filhos, falei comigo. Pombo, pomba. Vão dançar, filho. Vão dançar. Quem quer dançar? Tudo bem. Sim, querido. Convide a Abigail pra dançar. Mas achei que você queria dançar com... Quer matar o do coração, mulher? Tô brincando. Claro que eu vou dançar com você. Eu te amo. Ai, que fé da mãe, cara. Tomei um susto. Ok, prefeito. Começa esse negócio aí, porque... Agora eu quero ver se meus pombo vão sumir de novo. Não tem pirocóptero hoje. Ai, mano. Cadê os moleques, velho? Barone, qual que é a dificuldade de botar os moleques no cantinho? Sumiram de novo, velho. O mago fica lá em cima. Vocês estão ligados no vídeo que eu mostrei o mago lá em cima? Olha no card se você não assistiu esse local secreto. O mago raptou minhas crianças, velho. Não é possível. O pai e a mãe ali dançando, ó. Se requebrando. Os moleques que se dane, velho. Fica por aí. Vamos pro próximo festival, então. Porque a gente não sabe cuidar de criança. Pro Luau, os moleques têm que ficar bem arrumados. Deixa eu ver o que eu acho de bom pro Luau. Pela que só dá pra pôr chapéu. Eu queria pôr roupa neles também. Pombão louco vai de máscara aqui, ó. Bem exótico. E já, pombona? Deixa eu ver. Osso de cabelo. Osso de cabelo é bom. Bem luau, bem tropical. Não faz sentido nenhum o que eu tô falando. Vai tudo bem, pomba. Tá, que moço. Eu botei errado. Eu botei... Eu fico... Eu fico uma pomba cabeçuda de novo. Meu Deus. Vai tudo bem. Eu vou colocar no pombo o osso aqui, ó. Pronto. Invertiu os moleques aqui. Nossa, mano. Será que dá pra pôr os filhos na sopa? Já é demais. Limites. Limites, Eduardo. Limites. Vamos ver. Cadê meus moleques aqui? Certamente perto da Biga Johnson. Cadê nossos filhos, minha filha? Não se preocupe comigo. Divirta-se hoje. Só estou com vontade de observar o mar sozinha. Tá, ok. Não tô nem um pouco preocupado com você, minha filha. Mas cadê os moleques? Socorro. Não estão perto da mãe hoje. Será que estão aqui fazendo aula de dança com a Amy? Não estão. Cadê meus filhos, mano? Já colocaram os moleques na sopa antes de eu ter ideia. Socorro. Cadê meus filhos? Mano, cadê os moleques, velho? Moleque sumiu. Não foram convidados pro Luau? Estão em casa sozinhos? Gente, socorro. Meus filhos não vieram pro Luau. Botaram os moleques na sopa, velho. Ó, não tem ingrediente pra porra. Só sobrou o chapéuzinho dos coitados, mano. Cadê meus filhos? Socorro, meu Deus do céu. Ufa, mano. Os moleques estão de volta. Fica tranquilo. Os moleques estão vivos ainda. Tem mais festival pra frequentar. Depois a gente some com eles aí e transforma em pombo. Chapéuzinho, deixa eu ver. Hoje é Medusas da Lua. A gente vai pra um evento à noite. O que que fica bom aqui? Vai ser na praia de novo. O mar. Então eu vou colocar eles de sapo aqui. Porque qualquer coisa ele já pula na água. Já aí vai embora os pombão. Deixa eu ver. Chapéuzinho de sapo. Você é que bonitinho, mano. E você também, pombinha. Olha só que bonitinho. Pena que vocês não olham pra câmera. Que vocês são as filhas de uma peste. Bora lá pro festival, então. Chegamos na praia aqui, galera. E olha só o brilho do garoto. Eu não chego. Eu chego brilhando. Já olha. Tá tudo escuro. Imagina. Chega o cara brilhando desse jeito aqui. Mas beleza. Cadê meus filhos dessa vez, mano? Pelo amor de Deus. Eu tenho que achar esses moleques, mano. Senão eu vou achar que afogaram eles na água. Não pode? Não pode maltratar as crianças. Não pode. Essa aqui pode. Maltrata esse moleque fedorindo aí. Ah, achei, meus filhos. Sai de perda da minha pomba, moleque. Olha. Te corta a torneirinha. Isso. Vai embora. Bom mesmo. Olha só que bonitinho. Parece que um sapo tá mordendo a cabeça do outro ali. Sai, Vincent, da peste. Você tá brava? Ok. Eu tô aqui há duas horas e os moleques estão lá pro cantinho aqui. No mínimo, eles podiam querer pegar o barquinho aqui e sair surfando, mano. Aí, molecada. Se liga no pai de vocês. A hardcore aqui, ó. Andando de barquinho aqui, ó. Mas beleza. Criançada não quer sair, não. Bora pro próximo festival, então. Que eu quero ver como é que vai ser o comportamento. Ainda tem esperança de ver essa molecada aprontando no festival. Não é possível, mano. Eu, quando era criança, era uma peste. Fala aí você. Era uma peste quando era criança? Escreve aí nos comentários que a gente vai pro próximo festival. Máscara de pássaro azul aqui pra pomba. Vai ficar bonitinho. Deixa eu ver pro pomba. O que que tem de bom aqui? Pombão vai de peixe-pã mesmo, que eu tô sem criatividade. Pombão vai aqui, ó. Peixe-pã. De longe vão saber que é meu filho. E a pomba vai aqui, ó. De passarinho do castelo Rá-Tim-Bum. Nossa senhora. O que que é isso? Já pegar 999 shorts aqui pra gente ir bem armado. Tamo na área aqui, galera. Cadê meus filhos agora? Cadê meus filhos? Olha, já tão ali, ó. De longe. Você bateu o olho e fala, é filho do Edu. É tudo filho do Edu. Olha só. Olha que coisa horrorosa. Parece o meu filho com a pãe esse daqui, ó. Beleza. Eu acho que durante o festival eles só vão ficar correndo por ali. Eu já tentei, velho. Os filhos não correm. Eu quero que eles saiam dessa zona aqui e venham pra outras aqui, ó. Vem aqui, ó. Cata os legumes do Pierre e joga fora. Sei lá. Cadê a lixeira aqui? Enfim, deixa eu ensinar essa molecada como é que se faz. Vou colocar aqui, deixa eu... Molecada, vem pra cá. Pelo amor de Deus. Vem ver o pai em ação. De novo, cara! Tobe aqui 750 medalhas estrelas e bico calado. Olha só, ó. Puxo borno na frente da criançada aqui. Aí, molecada, aprendeu como é que se faz? Mas ok, bora pro próximo festival e ver aonde que esses capetias vão ficar. Em qual cantinho que eles vão ficar. Amanhã. Ah, mano, esses moleques tem que tá fazendo uma escultura de gelo aqui, ó. Não custa nada. Olha só, essa estátua aqui fica vazia. O Zé Gotinha, essa coxinha de gelo aqui. Bem que podia pôr os moleques ali pra dizer que meus filhos estão fazendo alguma coisa que preste na vida. Os moleques é tudo tapado, velho. Tá todo mundo brincando ali. Os moleques ficam ali, ó, bugados um em cima do outro. Ô tristeza! Mas pelo menos eu protejo meus pombinhos aqui, ó. Um tá aqui com um protetor de orelha. A outra tá com um gorrinho pra ficar bonitinho. Chuta o boneco da Jazz aqui, pronto. Acaba com a festa deles. Deixa eu ver na hora da competição aqui. Algo me diz que os moleques vão sumir. Vai, tudo bem. Não custa tentar. Sei nem porque que eu tento, né? Mas tem alguma coisa ali no canto. O que que é aquilo ali no canto? Ah, não, é o porco, velho. Mano, eu vou pescar meus filhos aqui. Será que eu consigo pescar eles? Será? Ó, peguei. Peguei um pombo. Peste pombo. Bora pro último festival, galera. Porque agora é o festival mais bonitinho, mais esperado. Momento Família. Vou arrumar essa molecada aqui pro festival da Estrela Invernal. Deixa eu ver a pombinha aqui. Deixa eu colocar. Olha só que bonitinho. É um gnômio. Olha, é um gnômio. Cadê o pombo? Deixa eu colocar um gorro nele aqui também. Deixa eu ver o gorrinho. Olha, não é o de Natal esse. Eu errei, mano. Ficou parecendo humano. Mano, tinha que ter como colocar um gorro na Abigail também. Fala sério. Tinha que ter como. Olha a Abigail Johnson. Pelo amor de Deus. Vai a família toda, a caráter. Toda natalina. Só o C que vai destoando. Cadê a molecada agora? Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Bate a carteira da babãe. Bate a carteira da Maru aqui. Deixa eu ver quem mais. Bate a carteira é de gente ruim, né? Tem que bater dos bonzinhos. Pega aqui, ó, desses dois. Dois panaca aqui, ó. Pega esses dois aqui e sai correndo, seus trouxas. Olha os pombinhos no Natal. Mano, agora a curiosidade é saber se dá pra tirar os povos no Amigo Secreto. Será? Deixa eu ver. Esse ano eu tive o azar, o desprazer de pegar o Clint Travadão. Justo o Clint, mano. Eu não sei se dá pra pegar os pombos. Se você aí jogou e já descobriu. Será que dá pra pegar os nossos filhos como Amigo Secreto? Não sei. Deixa eu ver. O que eu posso dar pra ele aqui? Deixa eu ver. Eu vou dar um shortão pra ele. Será que ele vai ficar bom? Ah, então é você. Tipo que ele não soube como expressar a reação. Ele ficou bravo no balãozinho. Mas quem tá sorrindo? Olha só que falso. 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 Ah, um calção roxo da sorte. Obrigado. Quem não gosta disso? Deixa eu ver. Será que os meus pombos vão me tirar? Ah, não. A Penny me tirou, mano. Ela vai me dar um pingente de sereia. Eu nem me divorciei antes. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu recebi um conjunto de chá. Nossa, que bosta. Tudo bem, ela dá o presente pra gente de acordo com os nossos gostos, as personalidades. E galera, é isso. Pra não passar em branco, os filhos vieram pro festival, não ficaram sem nenhuma melhoria aí no update 1.5. Eu particularmente gostei e espero ver essas pestes crescer no 1.6. Quanto será que vem, a gente não sabe. Por isso, deixa o sininho ligado. Fica de olho aqui no canal. Se inscreve se você não é inscrito. Pelo amor de Deus. Você não chegou até aqui e não se inscreveu, né? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E valeu aí. Abraço do Zaro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau